Assim, também nas pessoas saudáveis e não neuróticas, encontramos sinais abundantes de que uma resistência se opõe à lembrança de impressões aflitivas, a representação de pensamentos aflitivos, mas o sentido pleno desse fato só pode ser avaliado quando se investiga a psicologia das pessoas neuróticas. É travessão. Se forçado a encarar como um dos pilares centrais do mecanismo portador dos sintomas histéricos, esse empenho defensivo elementar contra as representações capazes de despertar sentimentos de desprazer, travessão. Um empenho somente comparável ao reflexo de fuga na presença de estímulos dolorosos contra a suposição da existência dessa tendência defensiva, não se pode objetar que, pelo contrário, é nos frequentemente impossível livrar-nos das lembranças aflitivas que nos perseguem e afugentar moções afetivas penosas como o remorso e as dores de consciência. Isso porque não estamos afirmando que essa tendência defensiva seja capaz de se impor em todos os casos, que no jogo das forças psíquicas não possa esbarrar em fatores que, por outros desígnos, aspirem ao efeito oposto e o produzam apesar da tendência defensiva. Podemos supor que o princípio arquitetônico do aparelho anímico consista numa estratificação, numa edificação de instâncias superpostas e é bem possível que esse empenho defensivo pertença à instância psíquica inferior e seja inibido pelas instâncias superiores. De qualquer modo, depõe em favor da existência e do poder dessa tendência defensiva o fato de podermos atribuir a ela a origem de processos como os de nossos exemplos de esquecimento. Como vimos, muitas coisas são esquecidas por si mesmas. Quando isso não é possível, a tendência defensiva desloca seu alvo e produz, ao menos, o esquecimento de alguma outra coisa, algo menos importante que tenha estabelecido um vínculo associativo com aquilo que é realmente chocante. O ponto de vista aqui desenvolvido, travessão, de que as lembranças aflitivas sucumbem com especial facilidade ao esquecimento motivado, travessão, merece ser aplicado em muitos casos que até hoje lhe concederam muito pouca ou nenhuma atenção. Assim, parece-me que ele ainda não foi enfatizado com força suficiente na avaliação dos testemunhos prestados nos tribunais, onde é patente que se considera o juramento da testemunha capaz de exercer uma influência exageradamente purificadora sobre o jogo de suas forças psíquicas. É universalmente reconhecido que, no tocante à origem das tradições e da história legendária de um povo, é preciso levar em conta que esse tipo de motivo, cuja meta é apagar da memória tudo o que seja penoso para o sentimento nacional, uma investigação mais detalhada talvez revelasse uma completa analogia entre os modos de formação das tradições de um povo e das lembranças da infância do indivíduo. Travessão, o grande Darwin estabeleceu uma regra de ouro para o trabalhador científico, baseado em seu discernimento do papel desempenhado pelo desprazer como motivo para o esquecimento. De maneira muito semelhante ao esquecimento de nomes, o esquecimento de impressões pode ser acompanhado por falsas recordações que, quando merecem crédito, são designadas de ilusões de memória entre colchetes, a palavra é uma palavra só, mas é grande, A ilusão de memória observada nos casos patológicos, abre parênteses, na paranoia, ela desempenha justamente o papel de um fator constitutivo na formação do delírio, fecha parênteses, deu origem a uma vasta literatura em que me foi inteiramente impossível encontrar qualquer indício de sua motivação. Como este é também um tema pertencente à psicologia das neuroses, é impróprio considerá-lo neste contexto. Em vez disso, descreverei um curioso exemplo de ilusão de memória ocorrida comigo, no qual a motivação fornecida pelo material inconsciente recalcado e o modo e natureza da combinação com esse material são reconhecíveis com bastante clareza. Quando escrevia os últimos capítulos de meu livro sobre a interpretação dos sonhos, encontrava-me num local de veraneio, sem acesso à biblioteca e obras de consulta, e fui forçado a incorporar ao manuscrito de memória toda sorte de referências e citações sujeitas à correção posterior. Ao escrever o trecho sobre os devaneios, ocorreu-me a primorosa figura do pobre guarda-livros em que o escritor provavelmente retratou seus próprios devaneios. Acreditei lembrar-me de uma das fantasias tramadas por esse homem, Travessão, chamei-o de Monseigneur Jocelyn. Travessão, em suas andanças pelas ruas de Paris, lembrava-a com clareza e comecei a reproduzi-la de memória. O senhor Jocelyn se atirava ousadamente contra um cavalo em disparada na rua e o detinha à porta da carruagem. Se abria e dela saía uma alta personalidade que apertava a mão do senhor Jocelyn e dizia, abre aspas, As eventuais imprecisões na reprodução dessa fantasia consolei-me poderiam ser facilmente corrigidas em casa quando eu tivesse o livro em mãos, Mas, quando finalmente folhei Le Nabab para conferir esse trecho de meu manuscrito que já estava pronto para ser impresso, descobri para minha grande vergonha e consternação que nada havia de tal devaneio do senhor Jocelyn. Na verdade, o pobre guarda-livros nem sequer tinha esse nome, mas se chamava Monseigneur Joyeuse. Esse segundo erro logo me forneceu a chave para esclarecer o primeiro, a ilusão de memória. Joyeux, nome do qual Joyeuse é a forma feminina, é a única maneira pela qual eu poderia traduzir meu próprio nome, Freud, para o francês. De onde proveria, portanto, essa fantasia falsamente lembrada que atribuíra a Daudete só poderia ser produto de mim mesmo, um devaneio que eu próprio criara e que não se havia tornado consciente? Ou que um dia me fora consciente depois eu esquecera por completo? Talvez eu mesmo o tenha inventado em Paris quando frequentemente passeava pelas ruas, solitário e repleto de anseios, necessitado de um colaborador e protetor, até que Mestre Charcot me aceitou em seu círculo. Mais tarde, foram muitas as vezes em que encontrei o autor de Lé Nabapi na casa de Charcot. Outro caso de ilusão da memória que se pode explicar satisfatoriamente faz lembrar a FAUSE RECONOINSANCE, tema a ser discutido mais adiante. Eu havia contado a um de meus pacientes, um homem ambicioso e capaz, que um jovem estudante fora recentemente incorporado ao círculo de meus discípulos por meio de um interessante trabalho. Abre aspas. Der Kunstler versus Einner Sexualpsychologie. Fecha aspas. Abre colchetes. Acredito que seja a tradução. O artista Ensaio de uma Psicologia Sexual. Fecha colchetes. Ao ser esse livro publicado depois de um ano e três meses, meu paciente afirmou o poder lembrar-se com certeza de ter lido em algum lugar. Antes mesmo de minha comunicação, abre parênteses, um ou seis meses antes, fecha parênteses, um anúncio desse livro, talvez no prospecto de algum livreiro. Esse anúncio, disse ele, viera-lhe à mente naquela ocasião, e comentou ainda ter constatado que o autor havia modificado o título. Já não se chamava Ver Sushi. Entre colchetes. Esboço. Mas, abre aspas. Ansatz zu Einner Sexualpsychologie. Fecha aspas. Abre colchetes. Abre colchetes. Rudimentos de uma psicologia sexual. Fecha colchetes. Entretanto, uma sondagem cuidadosa feita com o autor e a comparação de todas as datas mostraram que meu paciente alegava lembrar-se de algo impossível. Nenhum anúncio do livro aparecera em parte alguma antes da publicação e menos ainda um ano e três meses antes de ele ser impresso. Quando deixei de interpretar essa ilusão da memória, esse mesmo homem produziu uma reedição dela, de natureza equivalente. Acreditou ter visto recentemente uma obra sobre a agorafobia na vitrine de uma livraria e estava agora pesquisando os catálogos de todas as editoras para obter um exemplar. Pude então explicar-lhe por que seus esforços seriam necessariamente infrutíferos. A obra sobre a agorafobia só existia em sua fantasia como uma intenção inconsciente, devendo ser escrita por ele mesmo. Sua ambição de se igualar ao outro jovem e tornar-se um de meus discípulos mediante um trabalho científico similar fora responsável pela primeira ilusão da memória e depois por sua repetição. Diante disso, ele se lembrou de que o anúncio de livraria que lhe servira para esse falso reconhecimento referia-se a um livro intitulado Abre aspas Gênesis das Gessets Der Zeugung Fecha aspas Abre colchetes Gênese A lei da geração Fecha colchetes Mas a alteração do título Por ele mencionada ocorreu por minha conta pois pude lembrar-me de ter cometido eu mesmo essa inexatidão Travessão Versuche em vez de Ansatsi Travessão Ao reproduzir o título Título B O esquecimento de intenções Nenhum grupo de fenômenos se presta melhor do que o esquecimento de intenções para comprovar a tese de que por si só a falta de atenção não basta para explicar os atos falhos a intenção é um impulso para a ação um impulso que já foi aprovado mas cuja execução é adiada para uma ocasião propícia ora no intervalo assim criado é possível que sobrevenha uma tal modificação nos motivos que a intenção não seja efetivada nesse caso porém ela não é esquecida e sim revista e anulada o esquecimento das intenções ao qual estamos sujeitos cotidianamente em todas as situações possíveis não é algo que estejamos habituados a explicar em termos de tal modificação no equilíbrio dos motivos em geral deixamos inexplicado ou buscamos uma explicação psicológica supondo que no momento em que a intenção deveria efetivar-se já não se dispunha da atenção necessária a ação embora a atenção tivesse sido uma precondição indispensável para o advento da intenção e portanto tivesse estado disponível para a ação naquele momento a observação de nosso comportamento normal diante das intenções leva-nos a rejeitar como arbitrária essa tentativa de explicação quando concebo pela manhã uma intenção a ser efetivada à noite é possível que me lembre dela duas ou três vezes ao longo do dia mas de modo algum é necessário que ela se torne consciente durante o dia quando se aproxima o momento de sua execução ela de repente me ocorre e me leva a fazer os preparativos necessários para a ação proposta quando saio para um passeio levando uma carta a ser despachada não preciso como indivíduo normal e livre de neuroses carregá-la na mão por todo o caminho e ficar a cata de uma caixa de correio onde possa jogá-la pelo contrário costumo colocá-la no bolso seguir meu caminho deixando os pensamentos vagarem livremente e confiar que uma das primeiras caixas do correio há de chamar minha atenção e fazer com que eu ponha a mão no bolso e retire a carta a conduta normal frente a uma intenção concebida coincide por completo com o comportamento experimentalmente produzido das pessoas a quem se deu em hipnose uma sugestão pós-hipnótica a longo prazo como se costuma chamá-la esse fenômeno é usualmente descrito da seguinte maneira a intenção sugerida dormita na pessoa em questão até se aproximar o momento de efetivá-la é aí que desperta e impele a pessoa para a ação em duas situações na vida até o leigo se apercebe de que o esquecimento no tocante as intenções não pode ter a pretensão de ser considerado um fenômeno elementar irredutível mas autoriza a conclusão de que existem motivos inconfessados refiro-me às relações amorosas e à disciplina militar um amante que falta ao encontro sabe que é inútil desculpar-se dizendo à sua dama que infelizmente esqueceu-o por completo ela não deixará de responder abre aspas há um ano você não teria esquecido é que já não se importa comigo fecha aspas mesmo que ele se agarrasse a explicação psicológica mencionada acima e quisesse desculpar-se pelo seu esquecimento alegando um acúmulo de trabalho só conseguiria fazer com que a dama travessão já agora tão perspicaz quanto médico na psicanálise travessão lhe respondesse abre aspas curioso essas perturbações do trabalho nunca apareceram antes fecha aspas é claro que a dama não pretende negar a possibilidade do esquecimento ela apenas acredita e não sem justificativa que se pode tirar praticamente a mesma conclusão travessão a existência de uma certa relutância travessão do esquecimento involuntário e do pretexto inconsciente similarmente na situação do serviço militar despreza-se por uma questão de princípio e com pleno direito a diferença entre o descumprimento de ordens por esquecimento e aquele que é deliberado um soldado não deve esquecer aquilo que lhe é ordenado o serviço militar quando de fato esquece apesar de conhecer a ordem é porque outros motivos contrários aos que o levaram a cumprir a ordem militar opõem-se a estes um voluntário por um ano que diante de uma inspeção tente dar a desculpa de que esqueceu de pulir seus botões com certeza será punido mas essa punição é insignificante em comparação aquela a que ele se exporia se admitisse para si mesmo e para seus superiores o motivo de sua omissão abre aspas estou enojado desse trabalho deplorável de limpeza fecha aspas para se poupar desse castigo travessão por questões de economia por assim dizer travessão ele se serve do esquecimento como desculpa ou este se produz como um compromisso os préstimos a mulher e o serviço militar exigem que tudo o que se relaciona com eles seja imune ao esquecimento assim sugerem a noção de que embora o esquecimento seja admissível nos assuntos sem importância nos importantes ele é um sinal de que se quer tratá-los como aos assuntos sem importância isto é negar-lhes a importância de fato não se pode rejeitar aqui o ponto de vista que leva em conta o valor psíquico ninguém se esquece de executar as ações que lhe parecem importantes sem se expor a suspeita de estar mentalmente perturbado nossa investigação portanto só pode estender-se ao esquecimento das intenções mais ou menos insignificantes nenhuma intenção pode ser considerada completamente indiferente pois nesse caso nunca se teria formado como nas perturbações funcionais descritas nas páginas anteriores compilei os casos de omissões por esquecimento que observei em mim mesmo e me empenhei em esclarecê-los descobrindo invariavelmente que se podia atribuir sua origem a interferência de motivos inconfessados e desconhecidos travessão ou como se poderia dizer a uma contra vontade numa série desses casos eu me encontrava numa situação semelhante a do serviço sob uma pressão a qual não tinha desistido inteiramente de me opor de modo que me manifestava contra ela através do esquecimento a isso se deve o fato de eu me esquecer com particular facilidade de enviar congratulações em ocasiões como aniversários festas comemorativas casamentos e promoções estou sempre a tomar novas decisões a esse respeito e cada vez me convenço mais de que não vou conseguir agora estou a ponto de desistir e ceder conscientemente aos motivos que se opõem a isso enquanto me achava numa fase de transição um amigo pediu me para enviar em certa data um telegrama de congratulações em nome dele juntamente com o meu mas preveniu de que esqueceria ambos e não foi surpresa que minha profecia se realizasse prende-se a experiências dolorosas no decorrer de minha vida o fato de eu ser incapaz de manifestar simpatia nas ocasiões em que tal manifestação é necessariamente exagerada pois não seria admissível uma expressão correspondente a escassa monta de minha emoção desde que compreendi com que frequência tomei como genuína a pretensa simpatia de outras pessoas tenho me rebelado contra essas expressões convencionais de simpatia embora por outro por outro lado reconheça sua utilidade social as condolências nos casos de falecimento constituem uma exceção a esse tratamento dividido quando me decido a enviá-las não deixo de fazê-lo quando minha participação nos sentimentos já não tem nada a ver com uma obrigação social sua expressão nunca é inibida pelo esquecimento que eu estou Tchau.